Aí a gente teve uma passagem muito rápida pelas botas cowboy. Louis Vuitton fez, um monte de marca fez, o que vai pra essa linha borro meio bota cowboy, que eu vi bastante na rua também. A bota cowboy, pra quem gosta, ela veio e tipo todo mundo, uau, nossa, a bota cowboy voltou, tarará. A maioria dessas botas mais parrudas, eu tô vendo com saia pliçada, tanto a cowboy como essa outra de plástico injetado, eu tô vendo com saia, shorts. Eu até usei também na minha época e tal, mas não sei, a bota cowboy não sei se pega também. Eu vejo muito mais, mesmo que tenha essa passagem meio assim pela cowboy, esse ano agora que passou, que ainda continua, eu vejo as meninas usando com short, com tudo, eu percebo que ainda continua a botega lá. Eu vou falar a botega, mas não é só a da botega, né, gente? Todo mundo fez, até a Dior agora fez. A da Dior, aliás, é linda. Eles tão usando muito vinil nas botas de tipo botega, é couro com aquele plástico injetado embaixo. E todas fizeram.